Você está vendo aí a Rebeca Bross, essa é uma recuperação de imagem também, a Rebeca Bross na trave de equilíbrio. É, a Rebeca Bross que foi muito bem, teve uma nota muito alta nesse aparelho, apesar desse desequilíbrio aí, mas ela conseguiu aumentar a diferença dos Estados Unidos para a equipe brasileira. É um desequilíbrio grande, mas não é queda, né? A hora do final da série faz uma diferença grande. Sendo o resto da série também uma série cravada, então acaba que faz tanta diferença. Estou de olho aqui no computador, na nota da Daniela Hipólito e também da Shawn Johnson dos Estados Unidos, que competiu depois da Rebeca, foi a Shawn Johnson que competiu na trave para ver a nota da Americana e ver a nota da Brasileira. Olha ela. Daniela Hipólito saiu a nota da Brasileira, 14,350, vamos ver se vai ter correção, geralmente tem, né? Uma correçãozinha. E a nota da Americana foi alta também, a Shawn Johnson, 16,250. Nota da Americana de 16,250. Com essa apresentação da Shawn Johnson, praticamente a equipe Americana garante a medalha de ouro, hein? A gente não viu a apresentação, mas deve ter sido uma super séria. E ainda não foi divulgada a nota da Daniela Hipólito, que está apresentando aqui no computador, de 14,350. Vamos aguardar para ver se vai ser essa nota mesmo. A parte da Anto Sérica, ela faz um mortal com meia volta. Sequência acrobática. Um pouquinho de desconto, um pouquinho de desequilíbrio. O pulho dos pés chegando totalmente lateral. Uma saída bem original, do riste grupado da saída da trave, que pouquíssimos atletas fazem a saída.